Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight e o game da vez é esse aí, que a galera já pediu bastante né, a galera sempre está pedindo algum vídeo sobre esse jogo né e hoje eu vou trazer para vocês World Heroes Perfect, o último jogo da série World Heroes que foi lançado para o Neo Geo, para as arcades e também para o Sega Saturn que é a versão que nós vamos jogar hoje, direto do console real, como sempre aqui no canal né Bom, vamos lá conferir esse game? Vambora então E aí estamos na tela de escolha dos personagens né, e o tempo é ultra curto, não dá nem para a gente dar uma passeada aqui por eles Vamos direto com o Hanzo, que é o meu personagem favorito no game, vamos lá? E aí de cara, vamos já enfrentar o Rasputin Para quem não conhece a série World Heroes, ela é, como eu vou dizer os personagens do jogo são baseados em personagens históricos, então eles também colocaram aí como um dos heróis mundiais né outros são baseados em personagens como jogadores de futebol americano, lutadores de Westling né E por aí vai né, o personagem Hanzo na verdade né, ele é um dos que existiram Eu já ouvi falar que esse ninja existiu de verdade Por alguma razão ele foi considerado um herói mundial Ai, estamos aqui já tomando um fumo aqui já, do Rasputin né Ele tem um especial muito engraçado cara Ele pega o cara, leva para uma moitinha E sobe sua coraçãozinha assim pro alto O que eles fazem ali no matinho, não me pergunte Mas por aí vai, o jogo ele tem esse diferencial né Em relação aos World Heroes antigos né Pelo menos, eu acho que não tinha né, isso antes né Pelo menos eu acho que eu não vi isso, nem no World Hero Jet né Que foi o anterior a esse game aqui Que é o lance dos especiais né Além dos golpes reforçados, temos ali a barra de hero né Como vocês estão vendo ali Onde podemos dar um golpe reforçado Cada personagem pode dar um golpe diferente reforçado Ou reforçar o especial né Vamos ver se a máquina permite que eu faça né Ah, pegou Se eu tivesse com a barrinha cheia Pegaria um especial mais reforçado Pegaria mais hits ainda né Bem legal esse lance cara O game ele é muito rápido né Ele tem uma velocidade assim excelente E a conversão do Saturno ficou muito boa Inclusive né Trazendo praticamente todas as animações do arcade E até o load é bem rápido né Como vocês podem ver Não vou nem editar essa parte Vou deixar o lance dos loads Pra vocês verem como é rápido também O Saturno E aí estamos enfrentando o ninja Eric né Eric o viking Isso aí é baseado em um filme do Monty Python né Eric o viking E como vocês estão vendo O jogo não é muito fácil não O jogo é bem difícil Máquina pela de vez em quando Não pode dar muito mal pra ela não Porque senão toma fundo feio As músicas do jogo né Como vocês talvez possam estar ouvindo aí Não sei se estão dando pra ouvir muito bem né É... Uma trilha sonorazinha legal né Bem variada E... Digamos assim Não chega a marcar né Nenhuma delas Nenhuma das faixas do jogo Chega a marcar muito Mas... Digamos que as músicas São bem adaptadas pra cada cenário Nossa Que aparecem os personagens né Os personagens tem uma coisa interessante Que nenhum deles tem um cenário fixo né Como era anteriormente nos outros jogos da série Aqui temos um cenário né Inspirado Talvez em cada personagem do jogo Mas... Eles... Ficam variando né Entre os personagens Ele tem um lance aí de viagem no tempo Nesse game aí né Tem um lance aí Um Q de viagem no tempo E talvez por isso Deve acontecer Essa aleatoriedade nos cenários E aí o lutador de luta livre que eu falei De western Que o jogo se baseia No caso aí Fizeram uma homenagem ao Hulk Hogan né Quem é das antigas lembra Nesse Grande lutador de luta livre Nelda Cat antigo Esse personagem aí Ele foi inspirado nesse Se não me engano ele se chama Michael Max Não Não Michael Max Maximum Power eu acho Max Power Ele já tá me roubando tudo ali Pelo que eu tô vendo Vocês tão vendo Só sabe gritar O tempo todo isso As vozes dele só isso Uma coisa aqui nesse jogo Que eu aprendi É que não pode ficar brincando muito Nesse jogo aqui Tem que apelar pra Voador e banda A tática que mais funciona Nesse game aqui Olha só E nem sempre funciona Muitas das vezes Nem isso funciona Quero aquele pule Ah não pegou A defesa dele bem engraçada Ele abre Ele abre os peitos Pra defender A vez dele se retrancar Não Ele abre os peitos Assim É bem zoado mesmo Tipo mostrando a força dele Nesse jogo Ele não faz uso De nenhum tipo De cartucho de expansão Ele roda direto Do Saturno normal Sem nenhum tipo De aditivo O que é bem interessante Porque muita gente acha Que os jogos de luta De Saturno Todos eles usam Ou cartucho de 4 Ou de 1 Mega Não é o caso Tem muitos jogos de Saturno Que funciona normal De boa Sem cartucho algum E esse é o caso dele Um jogo de Neo Geo Que funciona Sem nenhum tipo De aditivo No Saturno É bem interessante É o cara O Mudman Esse personagem É bem engraçado Ele fica gritando Uhul Uhul O tempo todo É um cara Na verdade Parece que ele é um cara Com uma cara Toda feira Mas na verdade Ele é uma máscara Uma máscara Tipo cerimonial Inclusive Alguns golpes dele Ele faz Ali Ele manda almas Manda coisas Tipo de vudu Ai caramba É bem roubado Pode dar muito mal Para ele não Quem acha que ele é molinho Pode se dar mal É um dos personagens Mais roubados Com o jogo Esse cara Esse cara Esse mestre de vudu Ai Mudman Olha Olha só O que eu estou falando Pega 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 Eu gosto muito de jogar essa versão do Saturno, primeiro para o controle do Saturno, lógico. É um dos melhores para jogo de luta de todos. Esse personagem que vocês estão vendo aí, ele é inspirado num jogador de futebol americano. Não sei se John Mayden, ou algum grande outro jogador de futebol americano. Nossa! A gente está no Egito antigo, como vocês estão vendo. Pedra! Ah, ele conseguiu destruir ele! No antigo Oileros Bueno dava para fazer um macetinho de magia. Ai miserável! Queria que pegueça. O especial dele é um magião do Robert, do Robert Garcia, para quem sabe né. Aquele frente e meia lua total para frente. Com os dois fracos né. Os dois botões de soco fraco. Os dois botões de soco fraco. Os dois botões de fraco. Os soco fraco e o chute fraco. Ah, consegui ganhar. No caso do Saturno aqui é o X e o A né, os dois primeiros botões. Esse jogo ele usa um esquema de botão mais ou menos pareceria igual a outro com o Samurai Showdown né. Tem o fraco e o médio, no caso do Neo Geo né, que são quatro botões. Seria os dois, você aperta o soco fraco e o soco médio, aí ele dá o soco forte. No Saturno, como já tem seis botões direto, você tem a opção de atalho né. Já com o Z e C fazendo o papel dos botões combinados né. Soco forte e chute forte. Fica bem melhor para jogar do que apertar dois botões juntos para fazer o comando forte né. Como seria no Neo Geo. Bem mais difícil de jogar. Até por isso eu prefiro jogar esse jogo no Saturno. Wow, não sei o que você tomar dele ali. E aí vocês estão vendo o cenário inspirado na Inglaterra antiga né. É porque é o cenário que seria de um dos personagens inspirados no Jack o Estrutador. É um detalhe, o jogo não só é inspirado em heróis históricos, mas também em personagens né, vilões históricos também. Como é o caso do Jack o Estrutador aí. E o Capitão Kid também né. Inspirado em algum pirata aí né, antigo. Quem souber qual pirata histórico que ele foi inspirado né, o Capitão Kid. Que foi o Barba Negra. Sai. Seja lá quem for né, o pirata né. Até agora não me vem a memória. Qual pirata histórico que ele tenha sido inspirado né. Mas com certeza vem algum personagem histórico da ficção ou da realidade né. Algum pirata antigo aí. E aí, a Jane. A Jane talvez é mais fácil aí de reconhecer. Ela é inspirada na Joana Dark né. Pra quem não sabe, essa daí é como se fosse a Joana Dark do jogo né. E vamos tentar a nossa apelação diária, roubadora e banda. Que ela é roubalheira pura essa mulher. Tem uns golpe roubado. Tem mais que ela usa essa espada aí cara. Arranca um talo de vida. Até que eu estou dando sorte. Uuuuh. O Aura Bird dela. Ela mandou uma ajuda do passarinho. Para o Bonihoric. Pua. Ela não pula cara. Eu quero dar um especial aqui ó. O meu golpe reforçado é o Horyugi né. O Horyugi nele aqui ó. Arranca. Só pegou dois hits. Se pegar legal. Se pegar na alma. Porque ele pega muitos hits cara. Boa. 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 Na hora que a gente dá o especial, geralmente a máquina vai dar um pulo cara. Não pode escapar. Boa. 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 A gente tem alguma ideia cara, e ele tá me ganhando aqui! Bonito! Au! Isso eu fazendo no meio da cara cara! Ai, ele defende e ainda bate cara! Boa! Pega! Ah, pegou um pouquinho, mas chegou! O importante é que ele pegou! O problema é que ele tira muito sangue cara! Qualquer coisa que ele faz tira muito sangue, o nosso demora a matar ele! É um dos pensamentos mais chato desse jogo cara! Ele consegue ter umas vantagens em cima da gente assim prata! Ai, pegou! Esse Rory é bem roubado quando pega bonito, quando pega na alma, legal! Pega bonito, vem pro sangue, maneiro! Wow! Tava demorando ele tá em cima! Poxa! Olha só mano, eu acho que ele não roubar mano! Eu tava na vantagem! Caraca, pô! Acabou a vantagem! Caraca, matei na sorte cara! Na sorte, era bem que ele aceitou aquela magia ali! Magia não, né? Shuriken né? Os outros não foi Shuriken, o Hanzo! A gente fala magia né? Porque o comando é o mesmo né? O mesmo do Ryu, ser pra frente! Esse também é fácil né? Você descobrir em quem ele foi inspirado né? Personagem histórico, e quem seria esse aí? E o nome dele é Drago ainda por cima! É o Bruce Lee né? É o Bruce Lee Cover! Personagem inspirado no Bruce Lee! Tem que ter cuidado que ele é muito forte esse personagem! Ainda tem esse dragãozão aí ó! Olha só cara! Se não me engano, até o... Aquele personagem do Kei Long né? Que foi bastante inspirado nesse personagem aí né? Apesar de que ambos se inspiraram no Bruce Lee né? Pô! Nossa! Tu vê cara! Bicho ladrão! Ele é forte e muito rápido cara! Pra honrar mesmo o personagem que ele se inspirou né? Caraca! Bicho tá indo diabrado maluco! Isso! Tá dando hora e não vendo? Não é a coisa mais inteligente desse jogo! Isso! É bom quando as coisas dão certo né? Se eu tento uma besteira ali, dá que certo! Ai caraca! Pega! Não pegou cara! Ainda não deu dele cara! Caraca ele ia me matar cara! Ele abriu minha guarda! Tem golpes que fazem isso né? Tem golpes que abrem a guarda do inimigo! No caso ali ele ia abrir a minha! Puserável cara! Vem! Vamos parar o Bruce Lee! Bruce Lee! Bruce Leroy! Quem lembra do Bruce... Bruce Leroy? Aquele filme Tocha dos anos 80! Miserável! Cara, ele está querendo me ganhar de qualquer jeito, meu amigo! Eu estou fazendo o básico do feijão com arroz aqui, cara! Não está dando certo! Aí! Meu Deus! Fica para um lado, fica para o outro! Pegou, cara! Olha a sorte! Tanto que ele ficou pulando ali! Mas ainda não matou, não! Pega! Caraca, não matou! Caraca, que sorte, cara! Deixou o riquenzinho fraco e pegou! Jogo de luta é isso, cara! Às vezes é sorte, né? Às vezes é sorte! Está valendo, o negócio é ganhar! E agora vamos enfrentar o nosso rival, né? Se o Hanzo é o rio do jogo, o Fuma, né? O seu rival é o Ken, com certeza! Ai! Inclusive, né? Ele tem muita semelhança com o Ken, até cor vermelha, né? Kimono vermelho! E olha como é que ele rouba! Ele já vem para cima com tudo! Caraca, ali! Sai! Caraca, mano! Escapa com uma facilidade enorme! Ah, na magia! Ah, não! Ele deu o especial dele! Miserável! Tive como escapar! Vendo que a voadora e banda salvadora já não está funcionando mais como funcionava antes nos outros personagens! O Fuma já não funciona tão bem! Até porque ele fica dando esses dois pulos ali! Para escapar, né? Caraca! Diabrado, maluco! Ali, tudo que eu tento, ele dá o dos pulos para escapar! Pegou! Pegou também, né? Pô, miserável! Nem queria escapar dessa, né? Agora o terceiro round, agora é hora! Já começou... Meu Deus do céu, mano! O cara pirou outro no corpo, mano! Tu viu? Ele dando dois Rores para poder escapar! Dei um Rores no vento para poder escapar da banda, cara! Chato, mano! Tem hora que ele faz um negócio inteligente, cara! A máquina pensa aqui! Poxa, falta... Falta nada para ele morrer! Pegou, mano! Caraca, o bicho disputando, fazendo tudo para não perder, mano! É! A máquina pensa, cara! Ela pegando assim... Os últimos personagens, mano! Eles por último, a máquina começa a pensar! E pensar muito! E aí já estamos nos aproximando do final do game, né? E aí vamos direto para um castelo no céu! Vamos para lá na nossa capsulazinha! E aí vamos enfrentar esse cara grandão aí, mano! Parece que está até o Schwarzenegger malandro! Esse cara é interessante! Olha só, ele é forte pra caramba! Inclusive, virar com ele é a coisa mais fácil, mano! Ele rouba muito! Olha só, cara! Ele arranca muito sangue os golpes dele! Dá para escolher ele no começo aí para virar! Mas o que acontece? Ganhando ou perdendo dele? É muito difícil ganhar! É muito difícil mesmo! É... você vai para o último chefe! Claro que você começaria o segundo round, mas aí, ó! O que acontece? Tipo uma explosão ali! E aí vai aparecer o verdadeiro chefão final, né? É muito difícil ganhar desse cara! Eu já consegui algumas vezes, né? Algumas raras vezes conseguir ganhar desse cara! Ele permitiu que eu ganhasse dele! Mas é indiferente! Ganhar ou perder dele, você vai enfrentar o último chefe verdadeiro, que é o Neo Dio! Aí sim, são dois rounds, né? Contra um verdadeiro chefão pro outro! Esse personagem é corriqueiro na série, né? Ele sempre é o último chefe! Sempre tendo variações dele, né? No caso aí é o Neo Dio, né? Ele teve outros nomes em outros episódios dessa série. Mas todos alguma coisa Dio, né? O Neo Dio, em latim, se não me engano, é Deus, né? Ah, bicho capô! Miserável! Aquele negócio, é o macete da voadora e banda! A salvação desse jogo! Não pode dar mole pra ele, ele arranca muito sangue! Ah, pergou! Na alma, mas... pegou só um pouquinho! Ah, bicho chato! Ele é muito chato! Ele arranca sangue, mata a gente com uma facilidade enorme! Olha só! Ele tá encaixando os erros dele ali, cara! Dá sempre encaixar os golpes no erro dele! Seguindo a sorte, mano, foi! Pegou a bandia salvadora ali, na sorte! E aí, mais uma vez, né? Viramos sendo a continue! Coisa rara nessa série, hein? Coisa bem rara, aliás, né? E aí, galera? Com o final do game, né? Ranzo em cima da montanha, admirando, né? Os finais são bem sem noção, cara! Bem louco aí! Uma louca para o outro! Hahahaha! O cara tá ali olhando a montanha e saindo do helicóptero ali no alto ali! Hahahaha! E vai embora! Fazendo viagem de helicóptero ali! Hahahaha! Bem zoado! Bom, galera! Com o final do game eu vou me despedindo de vocês, né? Mais uma vez, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, né? E caso você tenha gostado, por favor, deixe o seu like! Se não tá inscrito no canal, por favor também se inscreva, tá ok? E não esqueça de dizer nos comentários também, que outros jogos de luta você gostaria de ver no Tio Joe jogando nessa série! Lembrando que o Tio Joe Fight é exclusivo de jogos de luta, tá bom? Galera, eu vou me despedindo de vocês, agradeço quem assistiu até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!